Fala pessoal, Victor aqui e bem-vindos a mais um vídeo aqui de Uncharted 4 Multiplayer Essa partidinha aqui não é ranqueada, tá? Eu sei que vocês provavelmente estavam esperando que ela fosse ranqueada, mas não é Por quê? Porque eu... Ai... Ai, vou morrer! Pelo menos eu peguei o tesouro Toma essa granadinha, show! Ele jogou uma granadinha em mim também, os dois correram, vou fazer daqui Eu fiquei mó tempão procurando a partida ranqueada e eu não tava achando, velho, eu juro pra vocês Eu fiquei mó tempão procurando a partida ranqueada lá e não achava de jeito maneira, moleque Olha, 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 olha! Toma! Tomou no bocão Nossa, o Rafael Gad aqui de P90 já levou geral, moleque Caralho, o cara tá de P90 também, né? P90 nesse jogo é absurdo Enfim, então eu não tava achando a partida de jeito nenhum aqui ranqueada, não sei porque esse bugou Não sei, não tava encontrando partida de jeito nenhum, daí eu fui tentar de brincadeira procurar um TDM normal sem ser ranqueado e achou insta, tá ligado? Eita, olha a galera aqui, vou pegar esse cara na porrada Vou pegar esse cara na porrada Tô jogando igual um level 1 aqui, ó Não, ele escapou! Não mata minha amiga! Você vai morrer! Ah, mano! Levei um pelo menos, o outro tá ali, vai, vai, vai Rafael, leva ele Alguém me resta aqui? Eu vou ficar aqui, eles não vão me ver, eles não vão me ver Olha lá, vai passar todo mundo embora, olha lá, valeu, falou! Ah, o cara me finalizou, puta que pariu O Rafael tinha me revivido e o cara me matou, mano Vou comprar o UAV aqui Deixa eu botar o UAVzinho logo aqui pra ajudar o time Tá 7x2 pra gente, eu não tô jogando nada, moleque Aquele Rafael tá carregando horrores Tome, tome, ai merda Tome Ai, vou morrer Jogou a granada, tomou uma granada também Eu morri pra quê? O porrete Mano A pilastra já tava no chão, velho Quando eu encostei nela Ela não caiu em cima de mim, ela já tava no chão Nossa, tá de sacanagem, velho É sempre assim nas nossas partidas de Overwatch, né galera? Eu sempre começo jogando mal pra caramba E depois... E depois dou uma melhorada Ah, mano, não acredito Nossa Bom, eu ia ganhar assistência Nossa, eu tô muito mal Eu tô muito, muito mal mesmo É porque eu tenho sido tão correria Que quando eu gravava os outros vídeos Ou quando eu jogava em live, por exemplo Deixa eu pegar um tesouro que tá aqui Quando eu gravava os outros vídeos Ou eu tava em live, por exemplo Eu tinha o hábito de jogar umas 2, 3 partidas de aquecimento Ah, merda, eu mirei muito baixo Nossa, tô muito mal Eu tinha o hábito de jogar umas 2 ou 3 partidas de aquecimento Antes de começar a gravar Olha, ele tá de P90 mesmo A P90 é muito forte, mano Ela não dá tanto dano como as outras Mas ela atira muito rápido E ela tem muita bala no pente também Então eu jogava muita partida de aquecimento Eu jogava, ó Eu jogava umas 2 ou 3 partidas de aquecimento E aí eu entrava bem, tá ligado? Aqui não dá pra subir, tá? Como eu tô numa correria louca, mano Eu não tenho jogado a partida de aquecimento nenhum Eu já entro na partida já gravando, saca? Ai, ai, ai Sobe, sobe, sobe Vamos pegar essa daqui Eita, a galera toda Nossa, eu tô jogando muito mal Meu Deus, velho Olha, eu tô 2 barra 4, moleque Carambolas, mano Tô jogando muito mal Meu Deus Tá vendo, é pra vocês Nossa, olha essa granada Nossa, eu tô jogando muito mal Meu Deus Isso é pra vocês verem, tá vendo? Que eu não posto só as partidas onde eu ganho Boa Vamos lá finalizar esse cara aí Ai, droga Nossa, não me viu A mulher não me viu Sobe aqui, sobe aqui, vamos matar ela Ah não, ela já morreu Ai, tem um cara aqui Mata Mata, mata Pô, ganhei assistência Tá, tá valendo Olha, eu sou igual o Hayashi aqui, ó Sou o rei das águas, moleque No Uncharted Ai Olha, mano, só mata a galera na água Só mata a galera na água Corre, corre pra água Corre pra água, que na água você é boss Ó, ó, ó Fiz que morri, que fui embora Mas não fui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, eu sou o Aquaman, moleque Olha lá, ó, ó, ó Eu sou o Hehehe Foi Ganhei uma medalha chamada FOI Vou pegar o YV mais uma vez aqui O YV show Moleque, ó Eu ganhei uma medalha chamada Rei da Eliminação Eu tenho que ganhar uma medalha chamada Rei das Águas, moleque Ai, tô levando tiro na água Tô levando tiro na água Não, eu sou o rei das águas Eu tô no morro na água Vou botar o cajado aqui pra ajudar a galera Show Boa Matei esse maluco aqui Nice Tem um cara na água aqui Tem um cara na água aqui Filho da puta Ele fugiu Cadê? Eu quero pegar ele Ai, como é que eu pego? Não dá pra matar debaixo d'água Não dá pra matar debaixo d'água Ah, ele me matou na porrada, velho Você não pode matar o rei das águas dessa forma, cara Ó, tô melhorando Já tô 6 barra 5 Tá bom Tô 2 barra 4 Tô 6 barra 5, tô melhor Esse Rafael, coitado, tá carregando horrores Tá tendo um dia de ludiarinho Nossa, sacanagem Sacanagem Mas ele tá carregando horrores mesmo Deixa eu botar um JV Show aqui Vamos descer Cadê o cara? Tem um cara aqui embaixo, mano Tem um cara aqui embaixo Vai, toma essa granada aí Olha, olha Olha lá, olha lá Ele tá debaixo d'água, eu não consigo matar ele, velho Não dá pra atirar nem socar debaixo d'água Diferente do BO3 isso aqui Olha, eu vou atrás dele, mano Eu vou atrás dele, eu sorri das águas, mano Ninguém pode ficar... Que cara safado, né, mano? O cara viu que eu matei umas 2, 3 pessoas debaixo d'água Agora ele tá só aqui, ó Só nadando pra lá e pra cá Querendo roubar umas kills Que filho da puta Eu vou atrás dele, mano Vai, 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 sobe Sobe Sobe, não Sobe, mano Ô, cacete de agulha Sobe Agora eu já não sei mais onde é que os caras estão, mano Ah, eu perdi os caras de vista, velho Pô, os caras tão querendo roubar meu título de rei das águas, mano Me ajuda aqui, Regis Regis game Vamo lá, Regis game Ó, uma sal das águas Ah, vai correr pras águas de novo Lá, 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 lá Olha aqui, filho da puta Vai sair aqui, vai sair aqui Ah não, saiu outro cara Saiu o Robson Vem cá, Robson Ganhei assistência, entendi Mano, dá um vazário daqui, mano Não, então ganhou de 30 a 16, velho Me diz se aquele Rafael não tá carregando rores Vem cá, Robson Agora eu te peguei, seu fela Tem mais um aqui Ah, ele jogou bomba de fã em câmera lenta Jogou granada Escapei lindamente Ganhei pelo menos uma assistência Vambora, moleque Tô vivão Ó, melhorei Melhorei, é sempre assim, né mano Eu sempre começo mal pra caramba E depois melhoro Eu tenho que jogar umas 2, 3 partidas Antes de começar a gravar Uh, free kill Nice Eu deveria ter tocado com a pistola, mas tudo bem Nossa, roubaram minha kill Entendi 35 a 18 Tá pouco ganho esse jogo, nem Ih, jogaram a Makumba Corre Que a Makumba mata Tô levando a Makumbada Corre, moleque Vou botar pras águas aqui só que eu sorri da água, né moleque Cadê? Tem um cara por aqui 3 eliminações pra vencer Olha, olha que louco Não! Mano, eu tô com muita raiva desse cara que tá de Chloe, velho Porque depois que eu comecei a matar todo mundo na água Ele só corre pra água agora, velho Ele tá querendo muito roubar meu título de Rei das Águas, velho Eu tô muito puto com esse maluco, velho Vem cá, safado Vem cá Toma esse tecão aí Olha, viu que safado, mano? Esse Carl Dias aí Só querendo roubar meu título de Rei das Águas aqui, velho Vai acabar, 39 a 21 Tentar pegar o Rafael aqui no soquinho? Não, não deu Ah, aquele Rafael Carregou horrores Quase 3 mil pontos, né Eu fiz 1800 Terminei 9 barra 5 Porque ele fez 15 barra 2 Beleza, eu tava 2 barra 4 9 barra 5 não é nada mal Né? Mas é isso daí Bom, galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal aí também pra não perder os próximos vídeos E... Eu vejo vocês numa próxima Valeu, um abraço E... Fui